When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. Essa época do ano é uma delícia, porque vários lugares promovem alguns bazares. E aqui no Sobrado não foi diferente. Então, o primeiro ano do Bazar do Sobrado, e a Mônica Figo é a maestrina disso tudo, né? Então, tem várias. O Sobrado já tem uma característica, apesar de ser salas, né? Com vários segmentos diferentes, empresários diferentes, mas tem uma pegada arte por conta de você ser artista plástica. Ela faz aqueles quadros lindos que a gente adora, que retratam as belezas da nossa cidade. Então, foi pertinente tudo isso que você montou aqui, né? É, então, as meninas falaram, vamos fazer um bazar, né? Porque o espaço é gostoso, né? E tem tudo a ver mesmo com o que você falou. A gente tem segmentos diferentes aqui. E quando elas me deram a ideia, eu falei, gente, pode fazer. O espaço está totalmente à vontade para vocês aí. O que vocês quiserem preparar, vamos em frente. E resultou no primeiro bazar do Sobrado. E que tem um potencial enorme, né? Porque a gente, quando lançou, é com quatro pessoas que trabalham aqui mesmo, né? Que já são daqui. E teve uma única pessoa de fora, que é a Maria Angélica, e que ela veio agora. E depois disso, muita gente começou a perguntar. A gente recebeu vários pedidos para participar do bazar. E a gente pensando em fazer só uma coisa nossa, de repente, né? A tendência é abrir mesmo. Porque é um lugar, é uma delícia. É uma casa aqui na Alexandre Colano e é gostoso, né? No meio, a gente está aqui, olha, embaixo de uma árvore, dentro da casa. Ali tem a cozinha gourmet, que eu já gravei aqui no Sobrado. Ali é a cozinha industrial, né? Onde tem cursos, né? Da mascarpone. Então, misturou um pouquinho de cada coisa. Agora me fala, eu estou vendo que a sua filha também montou as coisinhas dela, né? De baby. É isso, ela está fazendo customização de roupinhas de criança. E imóveis, né? Enfeites em feltro. E começou na brincadeira, por causa da minha neta. E aí, agora, virou um negócio mesmo, né? E o que é mais? Você vem de várias... É, então. Agora, nós temos a Vivi, que é do Doce Mundo de Vivi, que faz doces e biscoitos incríveis. Nós temos também a Sandra Carvalho, que trabalha com papel, com origamis. E também tem uma gama de trabalhos muito grandes para lembranças, para... Nossa, é uma coisa linda o trabalho dela também. Nós temos a Aninha, a Ana Cláudia, que é arquiteta. Mas ela também tem esse lado de trabalhos manuais. E ela faz laços e fitas e faixas, que também está super bacana o trabalho. Acho que eu falei de toda... Ah, e a Maria Angélica. A Maria Angélica, que foi, digamos, a nossa convidada esse ano, com as peças de cerâmica dela, que são muito... Tem uma casinha para colocar velhinha, que é a coisa mais linda. Tudo muito delicado e tudo muito combinando com o espírito sobrado, né? É isso que é gostoso, né? É verdade. A intenção, inclusive, é que tenha só gente que faz trabalhos manuais, né? Artesãos ou artistas mesmo, mas o lance é trabalho manual. Aquilo que você leva um tempão fazendo, organizando e tal, sempre foi a nossa intenção, foi essa. É isso. Eu vou ali conversar com a sua filha, então. Quero ver essas coisinhas de customização, de coisinhas de bebê. A Mônica já adiantou que a filha, que a Marília, já estaria aqui com as coisinhas de bebê. E tudo iniciou na sua experiência de mãe, né, Marília? Foi, não, na verdade, da minha sobrinha. Foi da sua sobrinha. Minha sobrinha. Quando a minha irmã engravidou, ela me deu uma ideia e pediu uma nuvenzinha. Aí eu acabei fazendo várias e me empolguei e fiz. Que são esses móveis aqui. Ai, que são lindos, né? Foi. Começou com os móveis? Foi, começou com os móveis. Aí, quando ela fez um mês, eu fiz um bode. Ela fez dois meses, eu fiz o segundo. Então, fui fazendo a cada mês um bode diferente. Um bode pra comemorar o mês-ever-sário? Mês-versário, isso mesmo. É, cada mês. É que, antigamente, acho que não tinha muito isso, né? Mas aí... Ah, eu tinha. Minha mãe fazia bolo todo mês dos meus filhos. Todo mês a gente cantava parabéns. Aí, agora, você vê... Não sei, acho que todo mundo começou a fazer, né? Meio que eu tá parabéns. Então, tem uns que é um colantinho. O meu, eu faço bordado mesmo. E você consumiza. A pessoa pode até te trazer o bode, né? Pode, pode. Eu, na verdade, eu tenho o bode já. Então, eu tenho todos os tamanhos, cores diferenciadas também. E faço o que a pessoa quiser. Então, ela quer um navio, eu faço um navio. Faço... Ela pode pedir o tema que eu faço. É um tópico da festinha, assim. É uma festinha mais íntima, né? Mas eu fazia, assim. A gente tá vendo aqui. E aí, tem esses anjinhos, né? Isso. Aí, eu fiz agora pro Natal. Já que é árvore de Natal, comecei a fazer uns... Uns pingentinhos, né? Pra colocar na árvore de Natal e deixar uma coisa mais personalizada. Delícia, né? Eu aproveito pra fazer o convite pra vocês. O Sobrado, esse bazar, ele é o primeiro, né? Aconteceu agora, em dezembro. Mas ele tá aqui aberto sempre com vários segmentos de empresas diferentes. É muito gostoso passar. Conheceu o ateliê da Mônica Fico, que é uma artista plástica que eu admiro demais. Fez, participou das muretas, né? A gente mostrou as muretas esse ano, que o Mauro Amarcidi idealizou. E estão aí estampando uma galeria de arte, o céu aberto da nossa praia. Ela tem uma das muretas também. Então, é uma artista plástica que tá fazendo história aqui em Santos. E ela tem esse espaço aqui lindo, com outras pessoas também, fazendo coisas muito bacanas.